O senhor tem ouvido relatos de pessoas, pescadores, que têm dormido nos barcos? Tem, tem bastante gente dormindo nos barcos. Tem, porque pescador, né, acostumado a estar acampado, morando em barco e coisa. Eles preferem estar no barco do que estar no abrigo, né. Salvar as coisas, o pouco que tiver, que tinha e foram para os barcos, né. Ficam mais à vontade também que no abrigo, né. Que dá pé, será? Dá, dá, não, que é tranquilo. Aqui abaixo. Conhece a galocha aqui? Dá para chegar até ali, dá. Vem atrás de mim. Mas vamos, né. Acho que dá pé mesmo. Precisa de uma ajuda? Para empurrar? Acho que vocês embarcam, os gurias ajudam nós, né. A gente embarca agora? Vocês dois podem embarcar já, senão vai entrar água nas botas de vocês. Vamos embora. Aí mantém no... Onde que eu sento? Se ele é o câmera que vem aqui na frente, senta aqui no meio aqui. Eu sento aqui? Eu queria meio que sentar do seu lado, será que dá? Então senta aí nesse de trás aí. Nesse aqui? É. E ele pode vir para esse do meio aqui. Senta aqui? Ele senta aqui? Ele senta aqui, então. Eu sento aqui? Senta aí. Abaixou bem, né? Abaixou vendo. Estão entrando na água, na colônia dos pescadores E3. Para embarcar? Embaixo de chuva. A gente está entrando aqui com um pescador da região. Acho que aqui já dá para nós embarcar. Então... Já dá para nós embarcar. Há uma certa segurança. Isso, para não ficar muito derrubada, né. Está tapando só com a peneira aqui? Oi? Está tapando só com a peneira? Não, não. Ano passado a água teve até essa rua ali só. Até lá embaixo? Até aquela ali só. Agora o Sena ela já teve aqui. Teve quase na frente da base lá no ambiente. Tem muita água, assim. Já vamos há 20 e poucos dias já com água aí nas estradas, velho. Aqui você sempre navega com o apoio da marinha? Eu... Agora é a primeira vez que estou saindo navegar. Porque eu estava mais nas viaturas do exército, né. Para sair agora é a primeira vez que nós estamos saindo. Por enquanto a gente não precisou, assim, graças a Deus, né. Não, teve um dia nós saímos também, né. De noite, fomos lá ver uma família semana e da noite. Para fazer o quê? Fomos lá ver como é que estava a família que está em casa ainda. Vamos ali verificar como é que estava. Como é que estava? Estava tranquilo. Estava bem. Tinha umas criancinhas em casa, aí nós fomos ali para ver como é que estava. Aí foi até eles dois que estavam comigo e os outros soldados. Vamos embora. Vocês querem ir para onde? Querem ir para o pessoal onde está os barcos? É, a gente queria entrevistar essas pessoas. Se for possível. Dá, dá para ir. Quanto que dia você está aí no barco, embarcado? Desde o início, você está aí? Desde o início da encheite, que encheu, né. Não tem o que fazer, né. Aqui pelo menos estamos cuidando, né. Para o encheito claro. Lá em cima também muito úmido, né. Você preferiu ficar em barco? Ah, é, para nós foi melhor, né. Estamos cuidando e já estamos bem quentinhos, mais quentinhos que lá nas barracas, eu acho. E aí, Alexandre. Vai ficar aí? Como é que está a casa do senhor? Não, lá em casa já está mais de meia parede. É a minha lá do início. Lá está mais de meia parede lá. Quando começou a enchente, você já pensou em vir para o barco? Não, mas estava em outra casa. Aí servimos da outra casa ali que foi a nossa sorte e viremos para cá. Pretende ficar aí até quando der? Até quando ele deixar ficar, né. É que teve muita casa, quando a gente levou o pessoal para o... Muita casa que a gente levou eles no início que a gente estava retirando. Acabou que a água chegando também nessas casas que nós tiramos daqui de baixo. E acabou chegando água neles também. Aí tiveram que sair pela segunda vez de lá onde tinham se abrigado, entendeu. Aí teve gente que optou para vir para os barcos. Tem gente que optou para ir para os abrigos. E gente que foi para fora das E3 também, para pelotas. Pelotas, Ariel, Barros Duro. Então, nesses bairros. Boa tarde. Olha, não está água. Não está água, hein? Está pegando água da chuva? É, só para lavar as paletas. Está certo. Qual é o nome do senhor? Biro. Qual é o seu sobrenome, Biro? Miguel. Sobrio, Miguel Silveira. Quantos anos o senhor tem? Quanto é? Cinco. Pascador também? Pascador. Decidiu ficar aqui no barco? É, aqui é mais garantido, né. Por quê? Não, mas o Biro não vai subir também junto, né. Ah, e lá em cima é muito, muito também, né. Caracal, só para cima, lá. E aqui o senhor pode ficar o quanto tempo for? Ah, aqui é. Aqui não, ninguém corre o cara. É melhor, né. Agora é esse o cara está seguro. Para chegar aqui é difícil, né, para fazer alguma coisa. Ah, é aquilo. Eu vou tocar pescadilinho na beira do bote, né. Você é pescador há quantos anos? Ah, já faz bastante anos, já. Bastante anos? Ah, já. Desde criança, não? Desde pequenos, criamos nos botes. Você já está acostumado a ficar em cima d'água? É, acostumado já temos, já. Fazendo a viva do cara, isso aí, né, pescador, é acampado. Se não me enganar para acampar aquilo é de Mineia, né. Está aí há quantos dias já? 15 dias. 15 dias. 15 dias? Ah, é. Começou a subir lá, ele veio para cá. Sente falta de casa, não? É, melhor, né. Você está olhando a TV, você está olhando o sofá, né. Esquenta a cabeça, curu, televisão e tudo, né. Aqui não, aqui é só nós dois, mas o gato e o cachorro. Como é que é a noite aqui? Noite não foi, calmo, mano. Tranquilo? Tranquilo. Sem barulho? Ah, não. Chega, mano. Só que vem o cabelo, por exemplo, que está ali no outro lado da estrada. E o resto é... Chega. Qual? E o resto é o resto é o resto é o resto é o resto.